Quando você tá começando, obviamente, você vai pegar tarefas, e é bastante legal a gente ver isso, tá? Tarefas que são um pouquinho mais chatas, tá? Geralmente, quando a gente tá no começo de carreira, você vai tá fazendo aí um pouquinho de projetos, tarefas, etc, que são um pouquinho mais chatas, tá? Às vezes um pouquinho repetitivas e tudo mais. A dica que eu dou pra todo mundo que tá começando, tenta, na hora que você tá escrevendo o seu código, você tá escrevendo, botando a mão na massa ali, ser um pouquinho mais consciente sobre o que você tá fazendo. Opa, desculpa atrapalhar aqui, você tá gostando desse conteúdo? Então, olha só, vou te interromper rapidinho, só te deixar um recado. No final do vídeo, eu tenho um convite muito especial pra te fazer. O que eu quero dizer com isso? Você tá escrevendo uma linha de código ali, ao invés de simplesmente sair escrevendo linha de código, seja um pouquinho mais consciente quanto aquilo. Então, reflita um pouquinho mais sobre o que você tá construindo ali, tá? Isso vai ajudar você a começar a progredir bastante na carreira. Mas, geralmente, quando você tá começando ali, as tarefas que você vai fazer com programação, geralmente, são um pouquinho mais chatas. Até que você ganhar uma atração no time e começar a pegar tarefas mais prazerosas. Isso depende um pouquinho do time aí, tá? Mas, geralmente, pode ser que as suas primeiras tarefas não sejam tão prazerosas aí, como um programador mais iniciante, tá? E aí, o grande detalhe também, que é importante a gente deixar ressaltado aqui, que, às vezes, essas tarefas não são legais pra quem já tem mais experiência. Mas, você vai estar começando, pra você vai ter tudo novidade e vai ser mais divertido pra você do que é pra uma pessoa que tem mais experiência. Então, os desafios, geralmente, são mais simples, né? Pra quando você tá começando, tá? Comprometido, aqui vai o meu convite pra você. Nos dias 1º, 3 e 5 de abril, vai rolar mais uma edição do Fullstack Lab. Um workshop 100% online e gratuito pra você dar os primeiros passos rumo à sua carreira como Fullstack Developer ou desenvolvedor Fullstack. Perfil profissional esse que é muito disputado pelas empresas de TI, tanto aqui do Brasil quanto do mundo. Pra participar, basta fazer a inscrição com o link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vambora!